E aí e aí e agora vai ser 5 ratos florentos contra 5 anjos carne eu vou entrar como cadê eu cadê eu tô aqui na pontinha eu sei se aqui eu vou entrar como ap tá vai ser o cara foi que quer fazer a pena de comando de ap é pelo que a gente combinou lá no chat vai ser dois apês e 3 a deles vamos tentar levar essas 5 Morganas que que será que vai dar essa partida eu não sei eu acho que vai dar bom embora Morgana tenha um stun mas tem que ser muito assertivo porque dela é um stun animal né mas tem que ser muito assertivo tem que ser bem headshot mesmo então é difícil acertar o stun com a Morgana e ela vai ter ela tem muita proteção né de escudo mas isso não isso não significa nada o problema da Morgana é o stun mas é um grande problema porque tem que ser assertivo é headshot não é um negócio que igual o o stun do Ryze você selecione e prende não você tem que acertar vamos lá vamos lá no outro aqui que vai rolar com a parte da primeira volta O que é isso? Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti